Recado do exército em Brasília deixa Lula muito irritado. Uma das coisas que passou despercebido na CPMI foi exatamente o mais importante. O general Cid, coronel Cid, ficou calado durante todo o tempo, a esquerda até criminalizá-lo pelo silêncio, loucura da esquerda, o pessoal tem que deixar de fumar. E o motivo, o recado mais importante ninguém falou. E a gente vai falar do recado que foi dado pelo exército, aonde deixou o Lula muito irritado. Eu vou explicar isso para você, talvez esse seja um dos vídeos mais importantes que a gente fez no nosso canal. Também vamos falar sobre a questão, por que o Lula quer acabar com as escolas militares? Por que o Lula é vingança? Por que ele quer acabar com isso? E aquelas narrativas das pessoas que fazem coisas erradas nas escolas? Você lembra disso? Vamos falar um pouco sobre isso também. E todas as notícias que estão aí no nosso Brasil, para a gente concluir o que aconteceu do caso Bolsonaro e Marco Duval. Ou seja, muita coisa importante. E eu vou ensinar para você uma tática, uma maneira que eu faço para ver o que realmente acontece no nosso Brasil. Claro que o nosso propósito é tipo um futurologia. Ver as coisas que estão acontecendo para tentar mostrar para você o que vai acontecer para que você esteja melhor preparado para o que tem de vir. Então esse é o nosso objetivo, tá? Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não deu o seu joinha ainda, dá o seu joinha. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Joga esse vídeo nos grupos de WhatsApp, grupos de Telegram. Joga lá no grupo da família para a gente falar com todos os amigos, valeu? E se você não está inscrito ainda, inscreva-se. Estamos na luta para chegar a 300 mil inscritos. Acredito que até o final desse ano a gente chega lá, valeu? E se você quiser ajudar também financeiramente, está aqui, vidagringapix.com, porque o nosso trabalho é totalmente independente. Então vamos entender aqui uma coisa para que as pessoas fiquem claro, você passe a entender. Olha essa matéria aqui. Lula se irrita com o uso de farda de CID na CPMI. O CID não falou muito, quer dizer, não falou nada, não respondeu nenhuma pergunta. É uma estratégia, como eu falei para você, a esquerda, eles querem criminalizá-lo pelo silêncio. Isso é coisa de maluco. Mas o que ninguém fala é, pela primeira vez na história do Brasil, alguém vai à CPMI com um uniforme. O Pazuello não foi, lembra na CPMI, na CPI do Covid, nós tivemos dois militares, nenhum dos dois foram. Nenhum militar foi fardado, a não ser o CID. Então isso aqui, deixa uma pulga atrás da olhada. Eu sei que muitos de vocês estão caindo na casca de banana, de que os militares são petistas, que os militares apoiam Lula. Muitas pessoas já desistiram do Brasil. E eu tento explicar para vocês, ensinar para vocês o que realmente está acontecendo. Muitas pessoas perguntam, mas Fábio, como é que você acerta essas coisas que morando nos Estados Unidos e nós aqui no Brasil, o pessoal não acertou. Por exemplo, você explicou para a gente que infelizmente o Lula seria diplomado, infelizmente o Lula subiria rampa, infelizmente o Lula sumeria, e que era para a gente sair da porta do quartel. Como é que você acertou isso tudo? E a grande maioria dos youtubers que moram aqui no Brasil, e nós que moramos aqui no Brasil, nós não pensávamos assim? A gente pensava que Lula, ele não seria diplomado, a gente pensava que Lula não subiria rampa. Como é que você acerta essas coisas? Pessoal, existe uma lógica no mundo todo, que é o seguinte, você tem que conhecer o seu inimigo, você tem que estudar o seu inimigo. E no Brasil nós temos uma situação muito complicada, porque o povo brasileiro não quer conhecer o inimigo. Por exemplo, várias vezes eu coloco um vídeo do Lula aqui, falando um monte de asneira, e as críticas que eu tenho é, eu não consigo escutar o Lula. Se você não conhece o seu inimigo, você se torna vulnerável. Você precisa saber como o seu inimigo pensa. Você precisa entender a cabeça. Por exemplo, por que você às vezes encontra petistas na nossa live? Porque o petista que está aqui, por exemplo, agora tem petista aqui, ele quer saber como a gente pensa. Ele quer aprender como a gente pensa, para que ele possa se defender de uma forma correta. E quando a gente não assiste à esquerda, quando a gente não pesquisa os nossos inimigos, quando a gente não entende o que eles pensam, a gente entra em uma bolha, e nessa bolha a gente só fala o que a gente quer ouvir. Então, dentro da bolha, nós não sabemos, na verdade, o que está acontecendo. Então, cria-se coisas de bolha. Por exemplo, as pessoas dizerem que as Forças Armadas são petistas. As pessoas dizerem que o STF é petista. Essas coisas são faladas dentro de bolha. Se você sai da bolha e você assiste alguns canais de esquerda para ver como eles pensam, para que você esteja preparado para lutar contra ele, você não é mais vulnerável. Agora você sabe como debater. Você sabe o que enfrentar. Vou dar um exemplo para vocês de o que a esquerda falou sobre o Cid estando de farda. Entenda agora o que a esquerda falou e entenda o desespero da esquerda. Aí você vai começar a entender o jogo. Vamos aqui. Então, aqui, Jornal 247, totalmente de esquerda. Pessoas filiadas ao PT. Nós estamos falando de militantes petistas. Entenda o que eles estão falando aqui. Vamos lá. Vamos analisar esse vídeo. Como se fosse uma ameaça dos militares. Mais uma vez, é uma espécie de espasmo golpista. Fala para a gente, Miola. Aqui ele disse que ele sente que o Cid indo com a farda foi uma ameaça dos militares ao Lula. E aí o outro aqui, o jornalista deles lá, o militante petista, vai falar mais. Escuta. Gustavo José Conde. Esse é um tema... A gente costuma pensar que os militares é uma situação espasmódica. Não, é um tema permanente e central, não só da conjuntura, mas do período histórico recente que nós estamos vivendo. E eles são um fator central que compromete a sobrevivência da democracia e que pode ditar os limites que nós teremos no futuro imediato em relação à nossa democracia. Eu acho que o José Múcio Monteiro perdeu absolutamente todas, todas as razões para continuar sendo ministro de Estado da Defesa. O que ele defendia e entendia relativamente aos acampamentos nos quartéis, depois as posições dele após o 8 de janeiro. E agora nesse episódio em que ele endossa a decisão do Exército Brasileiro de mandar o tenente-coronel Mauro Cid fardado à CPI, essa opinião dele, esse entendimento dele contraria... Aqui você já vê a raiva dos petistas sobre o ministro da Defesa. Eles não aceitam o ministro da Defesa, eles querem derrubar o ministro da Defesa, e aqui eles abrem um argumento em muito interessante. Quem enviou o Mauro Cid de farda não foi o Mauro Cid. Essa decisão não foi dele, é uma decisão do Exército, e eu concordo com ele. O Exército enviou Mauro Cid de farda. Ali não era o Mauro Cid. Ali era o Exército de frente ao governo. Por isso o ódio dos petistas ao Exército. Por isso que a armadilha dos petistas, para que você odeie o Exército. Lá atrás, não sei quanto tempo tem que você segue o meu canal, coloca ali no comentário quanto tempo você segue o nosso canal. Um ano, dois anos, seis meses, dois meses, três meses, quanto tempo. Lá atrás eu falava para você que eu e você chegaríamos a uma situação onde nós estaríamos em cheque mate. Por que cheque mate, Fábio? Nós estaríamos em uma sinuca de bico. Mas por que a sinuca de bico? Porque nós teríamos de apoiar os globalistas, os tucanos, a direita limpinha, porque é a nossa briga contra o comunismo. As forças armadas não são conservadoras. Elas pertencem ao Estado. O Estado é totalmente tucano, direita limpinha. Então, esse Estado ajudou a derrubar o Bolsonaro. Mas se nós queremos vencer as próximas eleições, nós precisaremos lutar. E quem vai impedir o Lula de fazer do Brasil um comunismo são aqueles mesmos que ajudaram a derrotar o Bolsonaro. Então, a nossa sinuca de bico é que a gente não tem escolha. Nós teremos de estar junto com eles para uma briga ao nosso inimigo maior. Aquela analogia que eu sempre faço, né? Estados Unidos se juntou à Rússia para derrotar o inimigo maior. Nós temos que nos unir a essa direita limpinha, aos russos tucanos, aos globalistas, para derrotar o perigo maior. Então, a gente não tem escolha. Não podemos fazer sozinho. Aqueles que colocaram o Lula ali serão aqueles que vão derrubar o Lula. E a esquerda sabe disso. E por isso, tanto ódio que eles têm aos militares. Só que esse ódio está sendo penetrado na direita para que você concorde com o Lula, para que o Lula possa parar a única coisa que pode, na verdade, parar o Lula. Vamos continuar. Olha o medo. É totalmente a posição do presidente Lula, que hoje foi noticiado, né? Esse mal-estar pela jornalista. Vamos lá. Esse entendimento dele contraria totalmente a posição do presidente Lula, que hoje foi noticiado, né? Esse mal-estar pela jornalista Mônica Bergamo. Então, eu, em primeiro lugar, eu acho que o José Múcio Monteiro, que é um advogado das posições e dos interesses dos militares, mas não é um representante do poder civil perante os militares, ele tem de ser removido do cargo. Olha... Ele já não tem mais nenhum motivo para continuar sendo ministro de Estado da Defesa. Eu entendo, Gustavo, que o tenente-coronel Cid, ele não infringiu nenhuma norma militar ao se apresentar fardado. Inclusive, há uma nota do Exército Brasileiro, eu vou te ler aqui, em que a decisão de ir fardado foi uma decisão do próprio Exército. Olha, olha a mensagem. O Exército diz que ele se apresentou fardado pelo entendimento de que o militar da ativa foi convocado pela CPI para tratar de temas referentes à função para a qual fora designado pela força. Então, veja que o Exército Brasileiro justifica que o Mauro Cid estava ali prestando esclarecimento sobre assuntos que ele respondia, mandatado pelo próprio comando do Exército. A mim não me constava, por exemplo... Aqui você entendeu? Você entendeu? O desespero da esquerda, o medo da esquerda, porque se o plano deles é implementar o comunismo no Brasil, eles sabem que não tem como fazê-lo porque o Exército simplesmente está batendo de frente com eles. Aqui ele fala mais um pouquinho no ponto dois deles. Escuta só isso aqui. Toma nota que há uma mudança qualitativa. Segundo lugar, o Exército Brasileiro demonstra que ele está respaldando o seu militar e o seu oficial que ocupou um posto muito relevante no governo anterior. E ele não só respalda, como ele protege esse militar. E ele deixa esse militar livre de qualquer tipo de apuração. Não há dentro do Exército Brasileiro nenhum processo administrativo instaurado e menos ainda algum inquérito, quando ele já deveria estar sendo submetido a várias investigações. E olha só, já teria tempo suficiente para concluir essas apurações, para esse personagem ele ser expulso da corporação e estar preso. Mas estar preso não ali no quartel general, ele deveria estar preso no sistema penal civil. Ali, inclusive, ele é muito bem guarnecido, ele recebe visitas, mais de duas visitas por dia dos seus comparsas, daqueles que perpetraram crimes tanto quanto eles. E terceiro e último lugar, Gustavo, que eu acho que é gravíssimo e que agrava a condição do ministro José Múcio Monteiro quando ele é referendo a essa posição, mas é gravíssimo porque o Exército Brasileiro se apresenta desta maneira pela primeira vez, dando uma mensagem muito clara. Mensagem. Que é uma mensagem de que mudou o patamar de tratamento dos militares, eles não estão aceitando que os militares sejam submetidos aos bancos dos réus da justiça civil. E segundo lugar, eu acredito que essa presença tão ostensiva com esta nota, ela tem recado muito claro de intimidação e amedrontamento dos próprios parlamentares, ou seja, do poder político. Intimidação e amedrontamento do governo. Ele fala ali dos governistas. Então, o que acontece? Eu entendo essas coisas e consigo transmitir para você uma realidade no que acontece no Brasil, porque eu pesquiso o que os esquerdistas falam. Eu pesquiso e vejo os medos dos esquerdistas. Por exemplo, você vai concordar comigo que eu acho que a maioria de nós que estamos aqui no nosso chat nesse momento discordamos de tudo do Lula. Nós discordamos de tudo. O Lula, ele é um comunista, ele diz que tem orgulho de ser chamado comunista. O Lula quer um governo grande, menos liberdade é um indivíduo. Nós discordamos de tudo que o Lula faz. E, nesse caso, se você está xingando as Forças Armadas, apedrejando as Forças Armadas, você está concordando com o Lula. Quem tem raiva das Forças Armadas acima de tudo é o Lula. Se você está com essa raiva absoluta, você está seguindo a armadilha colocada pelo Lula. lembrando, dividir para conquistar. A única coisa que pode parar o Lula de transformar o Brasil no comunismo são as Forças Armadas. As Forças Armadas mandaram um recado claro que passou despercebido. Mas, a primeira vez na história, ele foi fardado. Foi fardado porque as Forças Armadas mandaram, o Exército mandou ele fardado como uma ameaça a esse desgoverno. Por isso, o Lula ficou tão irritado. O Lula ficou tão irritado porque eles abalaram o Lula. Eles confrontaram o Lula. Eles ameaçaram. Eles mostraram quão pequeno o Lula é. Então, esse é o pavor do Lula. Então, tomara que você entenda o que está acontecendo. Tomara. Tomara que você entenda isso, que você não se deixe cair nessa armadilha. E eu te parabenizo. Por exemplo, você vê, eu, olha como é que o Fábio, ele funciona. Lá atrás, quando vocês estavam sendo devotos às Forças Armadas, eu criticava as Forças Armadas porque eu preciso que o povo brasileiro tenha o pé no chão. Devoção à Força Armada é um erro porque as Forças Armadas não tem que ter devoção a eles. então, quando eu via que a maioria de vocês era aquela devoção loucura às Forças Armadas, todo mundo seguia os tweets das Forças Armadas, aquela paixão pelas Forças Armadas, eu tentava trazê-lo para a realidade. Olha, 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 não é bem assim. Mas, nesse momento, quando tudo que eu falei aconteceu e eu vejo as pessoas agora odiando as Forças Armadas, eu também interviro e falo não é assim. Tem que ter o pé no chão. Você não pode estar aqui numa devoção e você não pode estar aqui no ódio absoluto. Nós temos que estar aqui, pé no chão e coerência. Entender quem são eles, estudar para saber quem eles são. Eles são os nossos grandes amigos? Não. Mas eles são tão inimigos do nosso inimigo como nós somos. Inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, você quer que o Lula faça do Brasil um comunismo? Não. Então, você tem que ser coerente com as Forças Armadas e entender que eles pertencem ao Estado e o Estado é globalista. Mesma coisa, eu fui um dos únicos youtubers aqui que eu conheço que era um crítico do Tarcísio. Quem é que lembra? Bota no comentário aí. Fábio, eu lembro. Você lá atrás dizia para a gente olha, o Tarcísio é globalista. O Tarcísio é bom. Ele é um dos globalistas bons, mas é globalista. Ele não é conservador. Mas por quê? Porque eu via vocês fazendo devoção ao Tarcísio. O pessoal estava devoto. Eu criticava o Tarcísio e era pedrejado. Teve gente que saiu do meu canal porque eu criticava o Tarcísio. Então eu via essa devoção política. E você não pode. Você tem que estar com o pé no chão. Não pode trazer devoção. Então o que que vocês fizeram? Quando o Tarcísio apoiou uma reforma tributária contra o presidente Bolsonaro, vocês foram da água para o vinho. Vocês foram de 8 a 80. Ou seja, o cara que amava Tarcísio agora odeia Tarcísio dizendo que Tarcísio é petista. Aí quando vocês fizeram isso, o que que eu fiz? Olha, gostei muito das críticas que nós fizemos ao Tarcísio. Parabéns a todos vocês que o criticaram. Parabéns. Porque nenhum político pode ser um santo, um Deus que não pode ser criticado. Nós temos que criticar a todos os políticos quando eles erram. Mas as críticas têm que ser pontuais, objetivas, têm que ser claras. Então vocês criticaram? Parabéns. Por quê? Porque quando nós criticamos um político, nós estamos dando ao político o norte. O político Tarcísio foi eleito por causa de nós, bolsonaristas. Nós escolhemos, nós colocamos o Tarcísio ali. Então quando o Tarcísio erra, nós precisamos criticá-lo para dar o norte ao Tarcísio. Entendeu? Por exemplo, você vai entender melhor agora. Por exemplo, olha isso aqui. Tarcísio quer ampliar escolas cívico-militares em São Paulo após fim do programa do governo federal. Bomba! Se você não tivesse criticado o Tarcísio, se você não tivesse enfrentado, mostrado ao Tarcísio que ele errou na questão da reforma tributária, eu tenho certeza que o Tarcísio não iria fazer nada contra as escolas cívico-militar. Mas como vocês criticaram, como nós criticamos, então nós, na nossa crítica, nós demos ao Tarcísio o norte. O Tarcísio entendeu a mensagem. Então o Tarcísio, ele pagou para cada cidadão brasileiro o que nós esperávamos do Tarcísio. Mas isso aqui é porque o Tarcísio sentiu que ele é um trabalhador do povo que o elegeu. Ele não é uma Maria vai com as outras do Lula ou mesmo do seu partido, porque o partido do Tarcísio não o elegeu. quem o elegeu fomos nós e quem vai cobrar somos nós. Então nós, eu e você, temos que criticar todos os políticos, porque criticando os políticos não é xingando, não é insultando, não é, não, é críticas construtivas, educadas. E foi o que nós fizemos. Agora, eu puxei a orelha das pessoas em dizer que o Tarcísio é petista. Tarcísio não é petista. Tarcísio errou. Errou. Nós puxamos a orelha dele. Parabéns. Mas não quer dizer que a gente abandone o Tarcísio. Não quer dizer que o Tarcísio virou um petista. Quer dizer que uma vez que a gente puxou a orelha dele, a tendência é que ele faça uma leitura e se for realmente um dos bons, ele volte ao norte. Porque nós estamos dando a direção pra ele. E como nós demos a direção pra ele, ele acertou. Você não vê que a esquerdalha diz, né, que eles querem criminalizar o bolsonarismo, que bolsonarismo é ruim, que bolsonarismo... Aí eles levantam as coisas que acontecem nas escolas, aquelas coisas que eu não quero falar, você sabe que é muito triste, e dizem que o problema são as armas. Você acha que numa escola militar algum maluco vai tentar entrar e fazer alguma coisa assim na escola militar? Vai no comentário pra mim e diz pra mim. Você acha? Porque sempre quando a gente vê esses negócios que acontecem muito nos Estados Unidos e tem acontecido agora no Brasil, sempre é feito porque a pessoa que o faz é um covarde. É um verme covarde que faz isso aonde ele sabe que não tem ninguém armado, só tem crianças, mulheres, pessoas que não tem como se defender. Já numa escola militar, ele tem que ser macho, maluco de verdade, e não se escovar de mentirosos. Então, nas escolas militar, a probabilidade é zero disso acontecer. Por que o Lula quer acabar com a escola militar? Vingança? Vingança? É isso? Ele não está tão preocupado com as escolas? Fazem todas as escolas militares e você termina com esse problema. Lá no comentário diz pra mim, você não acha que terminaria? Terminaria, né? Então, entendeu a jogada? Vamos lá. MP no TSU pede suspensão de salário de Bolsonaro no PL após ineligibilidade. Isso aqui é uma piada. Isso aqui é uma piada, mas é piada de mau gosto. Se um petista te mandar isso aqui, explica pra ele que o presidente dele estava preso. Digo, repito, preso. Estava numa, entre aspas, cadeia, né? Porque aquilo ali não era uma cadeia de verdade, era um lugarzinho de luxo, mas estava preso. E mesmo preso, ele continuou recebendo o salário. Continuou recebendo. Então, não vem com essa conversa mole. Todos os presidentes do mundo, queira você ou não, uma vez que deixe, o governo continue namar, mas continuam mamando, continuam gastando. Mas não tem o que fazer. O Bolsonaro precisa de segurança. E eu entendo também que o Lula precisa de segurança. Eu sou coerente. Eu não quero que o Bolsonaro tenha segurança e o Lula não. Não. Se você foi um presidente, você tem que ter segurança. É um problema? É. A gente fica gastando milhões com isso? Sim. Mas não tem como resolver esse problema. Não tem como. Entendeu? Então não vem ele com essas palhaçadas, não. Vamos lá. Quatro governadores contrariaram Lula para manter escola cívico-militar. Tinha que ser todos. Só quatro. Tinha que ter mais. Tinha que ter mais. Mas tudo bem. Vamos ver lá o que o Bolsonaro falou na questão do Marcos Duval. Último minuto. MP do TCU pede suspensão de salário de Bolsonaro para o PLL em liberdade. Falei para você que isso aqui é uma idiotice do caramba. E... Cara, claro que no Brasil a gente tem uma injustiça e... Olha só. É aquela coisa assim. Na justiça, juridicamente, é impossível de que eles tirem o salário do Bolsonaro. No Brasil, a gente não pode dizer que existe impossibilidade. Tudo pode. Porque quem decide é a Suprema Corte o que eles quiserem e não o que a justiça diz. Bomba! Presidente Bolsonaro e seu advogado Fábio escancaram a verdade sobre conversas com o Marcos Duval. Mostramos o vídeo hoje de manhã. Bolsonaro define ideia de gravar Alexandre de Moraes como coisa de maluco. Falei para você que três coisas fizeram muitas pessoas saírem do meu canal. Uma, as críticas que eu fiz do Putin mostrando para vocês com clareza estudos, análises que Putin é um comunista vagabundo amigo do Lula. E as pessoas saíram do meu canal porque falaram que eu criticava o Putin. Quando vocês se sentiram um idiota lembra dessas pessoas. Outro motivo que muitas pessoas saíram do meu canal. Eu falei para ele que o Marcos Duval era o Pinóquio da SWAT. Aqui nos Estados Unidos ele nunca foi da SWAT. Ele simplesmente era como um mestre de Aikido. E esse mestre trabalhava junto com a SWAT municipal treinando eles artes marciais. Aí ele se aproveitou dizendo que ele era membro da SWAT. Aí usa coisinha dizendo que é da SWAT, camisa da SWAT. Nunca foi membro da SWAT. Qualquer cidadão aqui nos Estados Unidos pode ir junto com os batalhões em algumas missões e etc e tal. Então ele sempre foi um mentiroso. E eu falei para vocês ficarem com o pera atrás. E falei mais. Se ele estiver fazendo o certo, a gente apoia o que ele está fazendo o certo. Mas não confie porque ele é perigoso. E aí o que aconteceu? As pessoas saíram do meu canal dizendo que eu confio mais no Marcos Duval do que nesse maluco, esse Fábio, esse gringo. O que acontece? Pessoas que são devotos a político e não cidadão. Porque eu sou cidadão e estou junto com vocês nessa luta pelo Brasil. Os políticos, como esse Marcos Duval, o que ele fez? Complicou a vida do presidente Bolsonaro. E Bolsonaro chamou ele de quê? Maluco. Maluco. Mas tudo bem. Eu chamei de maluco, você saiu do meu canal. Bolsonaro chamou ele de maluco, eu não sei o que você vai fazer. De repente você vai abandonar o presidente Bolsonaro. Bolsonaro define ideia de, Moraes, coisa de maluco. Vídeo após reunião com Bolsonaro, Daniel Silveira e Marcos Duval enviou mensagens para Moraes. E a gente falava, né? Será se ele é um dobro agente, está junto com Moraes, está junto com Lula, está junto com Bolsonaro? Eu acho que agora a gente define ele como um cara que está realmente maluco, está louco. Jogo duplo, troca de mensagens com Alexandre Moraes e Bolsonaro. O passo a passo do golpe de Marcos Duval. Só complicou a vida do presidente Bolsonaro. Falei para vocês que eles estão procurando algum tipo de crime. Então todas as mensagens agora com Marcos Duval e qualquer outra pessoa estão sendo investigadas para ver se encontra alguma coisa para criminalizar o presidente Bolsonaro. Bolsonaro define ideia de Moraes, já falamos isso aqui, então é isso aí galera, é o que a gente tinha para falar. Então hoje à noite eu vou fazer uma live muito importante. Não sei se eu faço hoje à noite sobre isso ou amanhã, mas eu vou fazer uma live muito importante sobre o impeachment que está sendo levantado aí do Barroso. Então isso é muito importante, o impeachment do Barroso, aonde a gente vai fazer uma análise e não somente o que a gente pensa como o que a esquerda também pensa sobre isso. Então eu quero que você, cara, tomara que você tenha aprendido de que a gente está colocando aqui para você algo fora da caixinha, fora da bolha. Se a própria esquerda está com medo das forças armadas, por que que você está destruindo as forças armadas? Por que que você está colaborando com Lula para a destruição das forças armadas? entenda quem são as forças armadas. Inimigo do meu inimigo é meu amigo. Se você ficou até o final, três mãozinhas, por favor, três mãozinhas assim, porque a gente faz os lives, a gente estuda para caramba e se você não assiste até o final, complica o nosso trabalho, tá bom? Deus abençoe a todos, vejo vocês às 20 horas. Tchau, tchau.